É uma casa construída com materiais ambientalmente saudáveis, com toda essa questão do projeto de ventilação natural, de iluminação natural, visando o menor desperdício possível. Qual seria a funcionalidade então do bambu? Então, existem mais de duas mil espécies de bambu, isso é uma coisa que talvez surpreenda as pessoas. Existem bambus que são estruturais, tem bambu que tem a capacidade de fazer o que esse eucalipto faz. Da mesma forma? Da mesma forma. Casas verdes, ecologicamente corretas, muita gente pode até pensar que não é possível aliar a construção com sustentabilidade, não é mesmo? É, mas as coisas estão mudando. Países com populações enormes, como China e Japão, aproveitam as novas tendências. O motivo? O crescimento desordenado. É aí que entram alguns conceitos valiosos, otimização de pouco espaço, economia de dinheiro e o uso dos recursos naturais sem agredir o planeta. O bacana é que a discussão sobre moradias modernas tem feito com que os arquitetos e engenheiros busquem soluções para integrar o conforto à sustentabilidade. Assim, surgem apartamentos e casas com manejo renovável de baixo impacto ambiental. O primeiro passo para você ter uma casa sustentável é você não gerar resíduo. Então, qualquer sistema, até mesmo o de alvenaria utilizado normalmente, se você conseguir não gerar resíduo, você já está garantindo, dando um grande passo para ela ser sustentável. O fato é que esse tipo de construção geralmente gera muito resíduo, na ordem de 30% de resíduo. Então, com qualquer sistema construtivo, você consegue atingir a sustentabilidade. A forma que construir, a cultura da construção que gera um grande desperdício. Então, a gente tem que ter isso em mente. Para onde vai o entulho que a gente está gerando na obra? Para onde vai aquele entulho que a gente bota na caçamba? Vai para o mato? Vai para um aterro? Então, a gente tem que reduzir esse desperdício. Qualquer sistema, você consegue construir sustentável. Uma doutrina que finalmente chega ao mercado já com profissionais especializados em fazer o melhor com menos. Menos lixo no canteiro de obras, por exemplo, é um bom começo. Estima-se aí que entre 60% e 70% do resíduo gerado no mundo é proveniente da construção civil. Então, mais uma vez, reforçando, a construção sustentável, prioritariamente, ela tem que atender a essa questão da redução do desperdício. Então, trabalhar melhores projetos e melhores profissionais. Trabalhando melhores profissionais, você vai melhorar, inclusive, o desenvolvimento social. E melhorando os projetos, isso vai casar e a gente vai ter realmente construções sustentáveis. Eu mesmo, de vez em quando eu faço isso, sigo uma caçamba de entulho. Na maioria das vezes, eles jogam no mato. Qualquer lugar que vai decompor por ali, vai infiltrar metais pesados, vai infiltrar no lençol freático, né? E depois, sei lá o que vai acontecer para as futuras gerações. E olha como esta casa é charmosa, linda, não? Uma cozinha americana, espaço para os vinhos, geladeira, quadro de energia, mesa de jantar para quatro pessoas, um banheiro espaçoso, acessível para cadeirantes, quarto do casal, uma cama, televisão. Muitos detalhes, não? Mas espera um pouco. Você reparou na estrutura da casa? Ali em cima tem algumas placas de captação de luz solar. Mas e a estrutura? Você conseguiria acertar que esta residência foi feita a partir de um contêiner? Mas que bom que um grupo de engenheiros conseguiu diminuir o impacto negativo no meio ambiente, né? É uma casa que a gente pensou popular, né? Habitável, isso com toda uma parte sustentável, né? Em volta da população em si, né? Porque a gente está visando isso hoje em dia, né? A parte ambiental, sustentável, tecnológica. Então, tudo isso aí ajudou na nossa construção da casa. Uma ideia super inovadora, né? Para estar desenvolvendo isso para a população. Não só para áreas mais pobres, mas sim desenvolvendo um complexo geral. São 40 metros quadrados. O conforto não foi descartado. Uma ideia de casa popular para um casal. Reaproveitamento de água. Acessibilidade. Reduzir o consumo de energia é meta importante no projeto. Aqui está toda a parte de energia e a parte de automação da casa. Na geração de energia solar, nós temos as placas que captam energia solar, no caso, no teto da casa. E temos o inversor que transforma a corrente contínua gerada pelas placas em corrente alternada. E acessório a isso, nós temos também a string box, que são os dispositivos de proteção do inversor e das placas. Esse sistema pode ser conectado à concessionária. Na hora que não tiver consumo de energia na casa ou tiver pouco consumo, essa energia vai para a concessionária. No momento de noite, por exemplo, essa energia pode ser consumida. Então, aqui nessa casa não há baterias. É um sistema conectado à concessionária. Isso significa também que não existe o desperdício e o consumo excessivo também, né? Sim. No caso, por desperdício, nós também temos o aquecimento solar de água. Então, o que acontece? Tem outras placas para aquecimento de água e a gente consegue também minimizar o nosso consumo de energia elétrica. Nós já geramos e ainda reduzimos o consumo não utilizando chuveiro elétrico. Móveis com menor impacto ambiental? Sim, é possível. Além de estética também, devido à apresentação do próprio USB, dessa aparência nobre do revestimento, como também acústica também. Agora, essa madeira também foi utilizada para a construção da cama ali do quarto, né? E do armário também? Positivo. O mesmo material. Inclusive, toda a parte de imóvel e o revestimento das paredes e teto foi tudo de chapa de USB. Agora, essa madeira, a gente pode dizer que ela é um pouco mais resistente do que uma madeira convencional ou não? Olha, ela agrega os mesmos princípios, valores e resistência de uma madeira normal. A única vantagem que ela agrega em cima dos materiais é a questão da sustentabilidade. E o manejo para trabalhar com ela, para poder fazer a mesa, é tranquilo ou não? Olha, não tem dificuldade porque o sistema de corte operacional é o mesmo princípio de qualquer outro material. Vale a pena, então, fazer? Com certeza. Vai agregar bastante na questão de custo e também, como vocês estão vendo aqui, embelezou muito o ambiente, né? Na forma como o USB é apresentado. Técnicas que estão sendo cada vez mais usadas com a modernização das instalações hidráulicas de aquecimento, movelaria e revestimento cerâmico. É uma casa construída com materiais mais, vamos dizer, ambientalmente saudáveis, com toda essa questão do projeto de ventilação natural, de iluminação natural, visando o menor desperdício possível. Então, isso é uma casa sustentável. Trabalhando com reuso de água, trabalhando com captação e utilização da água de chuva, trabalhando com aquecimento solar, trabalhando com sistemas fotovoltaicos para geração de energia, tudo isso vai agregando. Não consideraria um projeto com ventilação natural e iluminação natural não sustentável, porque isso é o básico de um bom projeto de arquitetura. Um bom projeto e uma boa equipe executando, você tem em bambu, durando 100 anos. É uma coisa também que enraizou na nossa cabeça, a questão do que o tijolo é muito bom, que não vai estragar. Pelo contrário, a gente vê muitas patologias, muitos problemas em casas de tijolo e concreto. Então, um projeto bem feito, uma equipe boa executando com materiais de qualidade, você pode equiparar todos os sistemas construtivos. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, vamos fazer um passeio na casa do Cláudio. Ele é engenheiro e um experto em sustentabilidade. Tanto conhecimento que não poderia deixar de usar na construção da própria residência. Tudo foi minimamente planejado. Anos de sonhos, pouco tempo de execução, uma casa para a vida inteira. E olha só que interessante. Bem perto de uma das rodovias mais movimentadas do Distrito Federal, uma distância de cerca de 5 quilômetros, o Cláudio conseguiu construir uma casa completamente sustentável. E desde o início mesmo, até mesmo na escolha do terreno. Não é isso, Cláudio? Exatamente. Como a gente vai poder mostrar, o telespectador vai ver, a gente está dentro de um bosque, uma florestinha que já tinha de serrado. E aí a gente conseguiu escolher um pedaço do terreno onde a gente praticamente não teve que tirar árvore nenhuma. Para ser mais preciso, a gente tirou duas árvores desse pedaço. Então, apesar da casa ocupar 150 metros de solo, a gente teve que tirar duas árvores. E além disso, a gente escolheu uma disposição também no terreno que favoreceu a gente não ter que cortar nem fazer muito aterro. Ou seja, é muito comum você ver nas edificações as pessoas fazerem grandes aterros ou cortar o terreno para poder obter aquele plano necessário para o piso da casa. Aqui não. Aqui a gente conseguiu achar um lugarzinho entre essas árvores que foi o menor impacto possível no uso do solo propriamente. Agora, como é que você conseguiu um terreno com todas essas características e tão perto da cidade? Bom, na verdade, mais do que querer viver desse modo, eu sou um estudioso desse tema. E a gente já pratica essa mudança para uma vida ecológica, eu pessoalmente, há mais de 19 anos. Então, nessas buscas, a gente foi encontrando os lugares do DF que tinham remanescentes de vegetação. Esse aqui, especificamente, é bem pertinho de uma cachoeira muito gostosa que a gente frequenta com os nossos filhos. Então, a gente conhecendo esses ambientes, teve a oportunidade de conhecer a dona desse terreno que, por sua vez, tinha um pedacinho que ela disponibilizou para a gente construir a nossa casa. Então, a gente conseguiu comprar esse terreno, é um setor rural aqui, e a gente conseguiu construir essa casa em 2003 e estamos habitando aqui desde então. E como é que é construir uma casa sustentável? Começa onde? Por exemplo, a escolha do material de construção é um material ecologicamente correto ou não? Qual é a diferença? Então, existem dois aspectos que fazem uma construção ser sustentável. Uma é a arquitetura em si, uma arquitetura que favoreça o uso de energias naturais, como o vento, para a climatização da casa, como a iluminação, porque grande parte do custo energético nas casas é para a climatização, para o conforto térmico e para a iluminação. Então, a arquitetura favorece a isso, dispondo essa casa corretamente em relação ao sol, em relação aos ventos predominantes, se valendo de sombras ou de insolação. Isso significa que a porta desse lado aqui tem toda essa lógica, poderia ser daquele lado de outra forma ou não? Exatamente. Aqui no nosso clima, a gente se preocupa geralmente em manter o conforto térmico em relação ao calor. No nosso país, a gente gasta energia muito mais com ar-condicionado do que no hemisfério norte, onde se gasta muito mais com aquecedor. Então, a gente desenha a casa para que ela fique fresca durante o calor. Porque o nosso frio é um frio que um casaco e um moletom resolve. Agora, o calor é bastante. Então, a gente desenha essa casa para ela ser a mais fresca possível. Esse é o aspecto da arquitetura ecológica, do projeto arquitetônico ser ecológico. Além disso, a gente trabalha também com os materiais ecológicos. O que são esses materiais ecológicos? São materiais locais, que você costuma encontrar no local, e que têm um baixo impacto de produção. Então, a gente utiliza a matéria-prima do solo natural que a gente encontra. A gente usa a terra crua. A gente simplesmente cava um buraco e usa essa terra para construir. E essa terra, geralmente, é levada para alguns depósitos ou para outras obras que se tenham de andamento. Então, é um material que está disponível e que a gente paga apenas o transporte para ter esse material aqui. E ele não deixa de ser local, porque eu estou falando de uma retirada que foi a 5 quilômetros daqui. Para fazer essa estrutura, você usou o eucalipto. Isso aqui sustenta da mesma forma que o cimento, que o ferro? Como é que você fez a pesquisa para poder fazer todo o... Então, a pesquisa, propriamente dita, eu não precisei fazer porque eu sou engenheiro florestal, então eu trabalho já com estruturas de madeira. Já tinha o conhecimento, na verdade. Já tenho esse conhecimento adquirido. Mas é uma coisa relativamente comum. Ainda não é a maioria. As pessoas ainda têm um certo receio, um certo preconceito, inclusive muitos engenheiros civis, em relação ao uso de madeira, principalmente o eucalipto, para a estrutura. E aqui na nossa casa, realmente, toda a estrutura é feita em madeira. Absolutamente toda. Não tem uma viga, nem uma coluna que seja feita de concreto armado, que é o convencional, é toda na madeira. E as paredes são todas fechadas com barro e palha. E a vida útil desse material que você está me falando? Esse eucalipto é um eucalipto que sofre um tratamento. A gente compra ele já tratado. E na fábrica desse tratamento, a gente tem uma garantia de 15 anos. Então, se o fabricante te dá 15 anos de garantia, você pode imaginar o tempo que vai durar isso. A nossa expectativa é quase de uma vida aqui de, enfim, centenária. Cláudio, esse material é mais caro que o convencional de construção ou não? Não, não. Esse material acaba sendo equivalente a uma coluna ou uma viga de concreto armado, só que ele é infinitamente mais ecológico, mais sustentável. Existe uma certa confusão que um leigo faz em relação ao uso da madeira, que está usando madeira, está cortando floresta. Isso é antiecológico. O que acontece? Quando a gente... Quais são as estruturas convencionais? O concreto armado. O que é o concreto armado? É uma mistura que leva brita, areia, cimento e ferro. O armado, o que arma esse concreto é ferro. Todos esses materiais, eles são materiais de altíssimo impacto na sua extração e são materiais tão renováveis. Então, quando eu faço uma coluna de concreto armado, eu estou usando materiais que eu, individualmente, ou eu, enquanto sociedade, não vou repor na natureza. Entendi. Ao passo que, quando eu tiro uma árvore, eu reponho. Eu consigo plantar e, numa escala de uma vida humana, esse material foi reposto. O bambu, ele tem alguma funcionalidade ou é realmente meramente estético ou não? E qual seria a funcionalidade, então, do bambu? Então, existem mais de duas mil espécies de bambu. Isso é uma coisa que talvez surpreenda as pessoas. Existem bambus que são estruturais. Tem bambu que tem a capacidade de fazer o que esse eucalipto faz. Da mesma forma? Da mesma forma, tá? Então, existe um tipo de bambu, uma espécie de bambu, mais de uma, na verdade, adequado para ser estrutural. A gente trabalha com o conceito que é bioconstrução. O grande diferencial do bioconstrução é que os proprietários, moradores, eles se envolvem diretamente na obra. Uma educação voltada para a consciência ecológica e convivência com a natureza formam o alicerce da manutenção desta chacra. O espaço fica um pouco distante do centro de Brasília, mas é bastante acessível. Fomos até lá. É encantador. Um espaço completamente dedicado à ecopedagogia com um novo olhar. Construção sustentável no coração de uma agrofloresta, com nascentes preservadas. Curioso é que, por muitos anos, o local era uma chácara comum. Nada de especial. Nós começamos a discutir, até preocupado com a questão ambiental, que a gente podia fazer um projeto para investir, que seria um projeto para as futuras gerações. Preocupado principalmente com essa questão ambiental, a questão da água, que vai ser um grande desafio para a sociedade no futuro. Aqui do alto dá para ter uma ideia do tamanho do terreno. São 63 hectares e 1.500 metros de construção. E o interessante é que a obra não utilizou nenhum tijolo. O bambu, a madeira e o eucalipto foram retirados do próprio terreno. Exceto algumas garrafas PETs, que foram usadas como parte dos pilares de sustentação. Um material que certamente iria para o lixo e sem o descarte correto. O auditório contou com quatro técnicas de construção, com uso de terra e 30 mil garrafas PET. No telhado, eucalipto e madeiras tratadas. Além disso, o bambu. A partir dessa questão da renovação, que é um material que é muito utilizado em outros países, por exemplo, na Bolívia, tem pontes. E que ele cresce rapidamente e ele é renovável. Você não precisa destruir madeiras nobres para você poder ter. Como o eucalipto também, que tem um crescimento e uma produção rápida que você pode utilizar. O telhado é de cavaco. O que é de cavaco? Cavaco são pedaços de madeira, são sobras de madeira que são utilizadas aí. O telhado todo da construção é de cavaco. E não tem nenhuma infiltração. Os banheiros são ecológicos. Nada de desperdício de água. Os resíduos ficam numa câmara escura, do lado de fora. Nada de cheiro ruim. Tudo é tratado sem poluir o solo. Já teve escolas que, a partir do trabalho que fizeram aqui com as crianças, já foram premiadas pelo trabalho que foi promovido. Então, isso para nós é um motivo de muita alegria, muita satisfação. E de saber que esse conhecimento será repassado para as futuras gerações. Agora você vai conhecer uma obra sustentável. Todos os produtos utilizados são extremamente duráveis. A casa tem três andares. O Rutherford é um engenheiro responsável pelo trabalho. Morou há alguns anos na Austrália e, de lá, trouxe técnicas valiosas. A primeira coisa que é importante saber é que a obra de chuframe é completamente sustentável. Então, todos os materiais são materiais reciclados. O aço pode ser inumeramente reciclado. Eu posso pegar e refazer tudo na cadeia construtiva dele. Ele pode ser completamente reaproveitado e reciclado quantas vezes eu quiser. E o custo desse material, se comparado com o material que é usado, por exemplo, na alvenaria? Bom, o custo hoje está bastante similar. O que quer dizer que hoje, basicamente, o custo é o mesmo de uma construção convencional. Só que as vantagens são inúmeras. Se você comparar uma Ferrari com um Chevette, em termos de tecnologia, ela é bem superior. O engenheiro pensou em todos os detalhes do projeto. Vamos explicar direitinho. O chuframe é uma tecnologia que nasceu há bastante tempo atrás. Estamos falando de mais de 200 anos nos Estados Unidos. Eles começaram com o chamado old frame, que era basicamente a mesma coisa, só que feito em madeira. Depois da Segunda Guerra Mundial, que teve necessidade de reconstruir tudo, a Alemanha, enfim, os países europeus foram completamente destruídos. Eles precisavam de uma tecnologia que fosse rápida. E como tinha bastante aço, por conta da guerra que eles utilizavam nas tecnologias dos tanques, etc., eles usaram, substituíram o wood, que era a madeira, por steel, que é o aço. E aí fizeram esse steel frame, que é essa tecnologia chamada obra seca. O engenheiro conta que até agora não usou quase nada de água na obra. O engenheiro diz que a clientela está mais consciente. Antigamente as pessoas chegavam lá, eu digo de quatro anos atrás, e ninguém queria fazer steel frame. A pessoa queria que o seu alvenaria e eu ia convencer, explicar, mostrar as questões, as vantagens. E hoje mudou isso bastante. Então, hoje, ao contrário do que aconteceu, as pessoas já entram no nosso escritório já querendo fazer steel frame. Então, é uma realidade que hoje já está fazendo parte da vida de muitas pessoas que estão com a preocupação somente ecológica. Hoje a questão da ecologia realmente está sendo, digamos assim, um dos fatores mais determinantes para você utilizar uma tecnologia de comércio. Não adianta hoje em dia você chegar e, ah, eu vou botar um telhadinho verde, isso é muito bonito, não sei o quê, mas você construiu uma casa de alvenaria e você teve um dano ambiental tremendo. Você teve um desperdício gigantesco, uma coisa que vai demorar milênios para retomar para a natureza. Você vai lá e bota uma placa só lá, é uma piada até a gente falar disso aí na obra que você teve tanto desperdício. Ao contrário da nossa, que a gente tem toda essa preocupação de, você vê uma obra como essa aqui, você tira um container. Você não tem desperdício na obra. Uma casa resistente também a qualquer tipo de vazamento. A tecnologia que a gente usa, que é de tubulações flexíveis, ela evita muito essa questão do vazamento. Praticamente zero, porque você não tem onde dar vazamento hoje, é no joelho, na conexão, no teia, é onde é que dá o vazamento. Como a gente não tem isso, então a questão do vazamento prática não existe. Mas digamos que o cara vá lá, por algum motivo teve um vazamento. Nesse sistema é muito mais fácil, por exemplo, você substituir uma tubulação. Hoje eu consigo substituir a tubulação de um banheiro, que um cara desavisado foi botar um armário e furou o tubo. O cara sempre vai furar o armário e sempre acerta o tubo, é impressionante. Esse tubo, eu consigo substituir ele sem mexer na cerâmica, sem tirar o azulejo, sem mexer na parede, sem quebrar ela. Porque eu consigo remover e consigo colocar um tubo no mesmo lugar que eu tinha o tubo anterior, sem afetar. E outra coisa, como a parede é, entre aspas, oca, eu sei onde está o problema. Na casa do Fábio encontramos mais ideias sustentáveis. Olha que lugar bonito, agradável. Primeiro é o piso, se vocês chegarem a ver, o nosso piso é feito de uma reciclagem de plástico, na realidade, resto de plástico. E também resto de fraldas. Tudo é colocado em um local só reciclado e produzido essa madeira. Parece madeira, mas na realidade é um tipo de polietileno, né? Uma reciclagem de plástico com fralda. E também o meu telhado, que é as telhas, que são feitas também de resto de reciclagem, que eles fazem esses telhados. É um pouco mais em conta o telhado. O chão, não. Sai um pouco mais caro. Mas, em compensação, a escolha dele, para mim, foi no sentido de limpeza, né? Embaixo desse polietileno, dessa reciclagem que a gente fez aqui, que é para imitação de deck, ela tem pedras, aquelas pedras que normalmente as pessoas colocam. Mas, ao certo tempo, as pedras viram a cor por causa da poeira que nós temos em Brasília. E quem diria que a fralda descartável e a madeira plástica poderiam ajudar na construção? E olha, a relação de custo e benefício compensa o investimento. Compensa, claro, durabilidade de 20 anos, né? E sempre, se alguma coisa correr, porque se você olhar, eles são parafusados na pedra. E ele ainda faz esse acabamento ao redor de tudo que você tem. E para arrumar ele, fica muito mais fácil. Por quê? Porque ele só desparafusa, tira o bloco e coloca outro. Não tem que refazer toda a área. E por que surgiu a ideia tão criativa? Eu creio, porque na realidade eu não fui nem eu, foi minha mãe que escolheu, né? E ela é totalmente ecologicamente correta. Exatamente pela atmosfera que nós vemos aí, pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte. Para esta advogada, o país precisa de ideias como as de Cláudio, Fábio e Rutherford. Ela alerta para a necessidade do descarte correto dos resíduos sólidos. Com base numa lei que foi publicada em 2010, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 12.305, e com que possui também um decreto de regulamentação e que estabeleceu uma prioridade na gestão de resíduos, né? Qual é essa prioridade na gestão de resíduos? A não geração de resíduos, reutilização, a reciclagem, a disposição adequada de resíduos, né? A disposição adequada de resíduos não se permite mais hoje, em tese, ou pelo menos legalmente, né? Dentro dos objetivos da política e do plano nacional, que os resíduos que tenham alguma utilidade, alguma funcionalidade econômica, sejam dispostos ou jogados em lixões. Mas a advogada diz que a reciclagem precisa de mais atenção de todo mundo. E é um instrumento que precisa ainda de uma previsão mais específica, principalmente tributária, porque a gente vê que, na verdade, o estímulo demandaria que não houvesse uma bitributação em cima de transformação de resíduos, por exemplo, para que isso fosse mais, de fato, incentivado do ponto de vista econômico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto